Ele canta com tanto empenho que o som denuncia. Por trás dessa voz determinada, existe um grande desejo. Meu maior sonho é virar cantor famoso. Parece que o Pedrinho ainda é muito novo para ter carreira. Mas essa história já vem há mais de três anos e partiu do próprio garoto que ouvia as modas sertanejas no sítio da família. Então, eu sempre ouvi o carro do meu pai, Jorge Matheus, e eu gostava muito, minha mãe também gostava. Eu comecei a cantar, daí depois o meu pai comprou essa caixa para mim, eu gostei, daí eu vou cantando em todo lugar. O cantor Mirim canta dos hits mais tradicionais aos mais populares da atualidade. Eu também gosto muito de sertanejo moda antiga, também gosto de sertanejo novo agora, dessa sertanejo universitária. Jane é mãe do Pedrinho. No início, ela não gostava nada dessa ideia. Não, não acreditei muito não, porque o Pedro, assim, ele é muito criança ainda, né? Mas agora é fã de carteirinha e aposta tudo no futuro do garoto. Sim, aposto e muito, muito, muito. Deixo de viver muito, muito em relação a ele, para dar apoio a ele e tudo que ele precisar. Os desafios da carreira são inúmeros. Pedro ainda não toca nenhum instrumento, mas se dedica para aprender o seu instrumento preferido, o violão. E seu sonho é tocar qual instrumento? Piano e violão. E quem me viu, se viciou e não acreditaria, que o cachaceiro virou homem de família. Por enquanto, o Pedrinho toca e encanta ouvidos atentos e corações pela cidade de Atibaia. Mas em pouco tempo, ele já diz que vai ganhar grandes palcos e, quem sabe um dia, o mundo. Só eu e ela quem diria, que o cachaceiro virou homem de família.